O vídeo está gravando, o vídeo está gravando, o vídeo está gravando, o vídeo está gravando O áudio está gravando? Tá Estamos gravando o áudio? Sim Ok, então custom class 1, 2, 3, 4, 5 Ok, ok Vem cá Agora vai Alô, alô senhoras, alô, alô senhores, alô, alô pessoas que têm um sexo indefinido Colônus está aqui na área para a volta do Gladiadores, o Gladiadores muito especial, o Gladiadores diferente hoje, meus queridos Primeiro Gladiadores feito no Black Opens, no PS3 E o convidado de hoje é uma pessoa muito querida, muito especial para mim, que é o Roberto Gamer Fala aí, Nobertinho Alô, senhoras e senhores do canal do Colônus, aqui falando, o Roberto E aí, e do que que ele se alimenta? Vamos perguntar assim Do que que eu me alimento? Pô, agora está com lag, agora é essa fodeza, cara Você está com lag? Oba, o lag é teu, agora sim, agora sim Vai ser fodeza, tu te teletransportou na minha frente, velho Sério Eu não tenho transporte Eu estou te vendo? Quase estou te vendo E hoje é o Gladiadores da StayCount Caralho, o lag está te ajudando É o tal do lag Compensation Aqui não tem lag Compensation Olha a desculpa, cara Deixa eu inventar minhas desculpas, velho Ei, eu te vi Estou te vendo, eu sei onde você está Essa é uma pessoa A primeira foi bonita, a primeira foi bonita Uma bela matação Você acha que você me engana? Você não me engana Acho que com a câmera ali, é Câmeras Morre Morre, engraçado Agora sim, gostei dessa parte do lag maior para você Gostei 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 E aí, velho Já morre Na descrição aí o vídeo E faço vídeo também de jogos de gameplays variados De Fear Vou voltar com a série de Fear Que estava bem legal Vou voltar agora Ah, morri E é isso Cara, está muito facinho isso aqui, Roberto Acho que eu vou ganhar, hein Você vai deixar eu ganhar? Caralho Ficou muito lag Caralho, eu sou foda, velho Não, eu sou muito foda Fala a verdade, Rodrigo Tá, e olha só E tu joga de PS3, né, Roberto? Isso, joga no PS3 Por isso que nós estamos jogando no PS3, né? Ah, tu me matou, velho Estava tão bonito Eu tava te matando, assim, 250 milhões de vezes E tu não tinha me matado quase nenhuma, cara Eu gosto Eu jogo no PS3 Jogo na Steam, mas A maioria dos meus vídeos é no PS3 E tu... E tu dá bunda, velho? Não, não Não costumo fazer isso, não, velho Ah, tá Então tá bom É sempre bom a gente esclarecer As pessoas têm que saber Se a gente dá bunda ou não Você errou O bom da stakeout é que acabam as balas rápido, cara Por isso que a gente escolheu uma arma legal, divertida De fazer x1 Cadê? Cadê? Só tem quatro balas Ii Ah, se fechou lá do cantinho Dolphin dive é a melhor coisa... Ui Nossa, matei ele muito longe Cacete Cara, nós estamos quase empatados Ah, não morre, velho Não morre Simplesmente, não morre Não quer morrer Ai, cacete Tá oito barra sete, velho Tá bonita, cara Morre Morre E a nossa secundária tá legal também, né, Roberto? Sim Ai, cara, tu fez a volta em mim? Ui Oito barra oito, meu querido Tá tudo igual Como diria o... O Galvão Essa tá bonita Essa tá bonita, cara Ui, cara Eu tava com uma saudade de jogar no que tal Ui E eu fiquei sabendo que tu comprou O... Ah, caralho Essa foi um bom duelo Estecaut tinha uma arma boa pra jogar na x1, né? Sim Ai Ah, quando tem encontro assim, cara Tu leva vantagem Não, mas é aqui que tá Eu te... Eu, leva vantagem Não tem desculpa, velho Morre? Eu vou esperar tuas balas acabar De moço Ah, cara Tá bom ainda, rapaz Ele já colocou a câmera ali Ai, olha aqui É, tem uma câmera ali Tem uma câmera ali Cara, a câmera Ela não é um portable radar Mas chega perto Cadê aqui? Tô te procurando E agora eu tô... Eu confesso que eu estou mais... Cauteloso Como assim? Ah, vai se fuder Eu não tô com o Slade of Hand, velho Vou até trocar pro Slade of Hand Não Não troquei Ah, vai se fuder Fui se fuder Tu tá me ganhando Tu não era pra estar me ganhando, rapaz Eu te convidei aqui pra vir perder Não pra vir ganhar Ah, desculpa, cara Como é que tu fez isso? Ah, tu já tava no meio, cara Esqueci quem tem combinado, cara Cacete, cara Tu tá com um enemy de spyplaying que eu sei Caralho Ó aqui, amor Cacete, eu errei Eu errei de classe Onde é que você está? Filha das puta Morreu Morreu de spyplaying no ar Pra deixar de ser imbecil Bora, bolos Colherinho Cadê você? Cadê você? Secundária Não deu De secundária Vem me buscar Se tu é homem Vou te buscar De secundária ainda Vem me buscar De secundária Se tu é homem Eu quero ver homem Cadê tu? Que que eu vou me Passar daqui? Ah, errei Agora eu não tô mais De secundária Eu acho que tu errou, cara Eu vou passar daqui de novo Eu fico com medo, velho Olha lá, tu Vem Vem, desgraçado Tu pulando lá pra tu lado Tô aqui, rapaz Aqui, ó Toma essa flecha aí É, cara Flechzinho Cara dando flechzinho Cara dando flechzinho Vem, rapaz Vem, seu homem Ai, tu veio Tu veio Tá, agora tu começou a apelar, Roberto Tu tava mais divertido Quando tu tava jogando Sem apelação Perdendo, né? É Justamente Quando tu tava perdendo Eu gostava mais de ti Vai Fudeu das puta Não Vai se fuder, cara Vai se fuder Eu dei um tiro no meio Das tuas pernas, rapaz No meio das tuas pernas Morre Morre Ah, o leque tava me favorecendo O leque tá me favorecendo, cara Lava Fores a bons jogadores Ah, morri como? Essa foi linda Essa foi linda Fala a verdade Vai dizer que não foi linda Olha lá você Olá Olha eu aqui Ui, quase Tá, terminou a secundária Acabou a secundária Ah, vai se fuder que tu me acertou num tiro Não, vou até ver se é o que eu quero Como é que tu me acertou num tiro ali, cara? Com lag, te ajudou Fala a verdade Ajudou mesmo Ajudou mesmo Que eu não te mato num tiro Como é que eu não te mato num tiro, cara? Ah, não Ah, vai se fuder, cara Ó, vou te dizer uma coisa, ó Vai se fuder Oh, quase que eu te pego na... Toma Caralho Cara, eu não entendo, cara Quando o lag tá a teu favor, eu perco Quando o lag tá a meu favor, eu perco também, cara Eu não entendo, velho Ah, agora o lag tá a tua Não, não ajustou nada Ali eu tava na minha frente, eu dei no meio dos teus peitos Ah, vai se fuder Tu não me viu ali? Tu não me viu, cara Spyplane Quem tem... Ah, tu tá de spyplane Tu não tá com spyplane? Não Spyplane é necessário É um bem necessário Ah, não, não, não Ah, sai Vem me buscar que tá acabando o tempo Droga Guarda Tô perdendo Vem me buscar que tá acabando o tempo Bem feito Ah, agora que acabou o tempo eu melhorei Cara, quase foi uma recuperação, Roberto Foi bonito, foi bonito Dá um recado aí pra Gurizada, então Então, galera Participei aqui desse vídeo com o Mestre Colono Eu quero agradecer o convite dele Foi uma honra ter participado desse vídeo aqui Tá no canal do Colono pela primeira vez E é isso Um abraço a todos aí do canal do Colono E... Cara, qualquer um entra no meu canal, velho Meu canal é pior do que buceta de puta, velho Então tá, meus queridos, gostaram? Vão lá no canal do Roberto, eu recomendo O cara joga muito Faz vídeos excelentes Então tá, meus queridos Tudo de bom pra vocês E aquele bye Bye Se você gostou do vídeo Deixe um joinha Se gostou mais ainda Adicione os favoritos que você Ajuda a divulgar este canal Oh, yeah Também deixe um comentário Que eu vou achar muito legal Eu vou sim Tchau 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 Tchau